Olha, um homem foi agredido com sete golpes de faca por um vizinho, no começo do ano. Convive com o medo desde que recebeu o auto do hospital. É que o suspeito ainda está solto e a vítima teve que mudar de endereço. Vai lá, vamos saber. Aos poucos, o operário de 43 anos se recupera de tudo o que aconteceu. As marcas da violência estão em diversas partes do corpo. Afastado do trabalho, o homem precisa tomar diversos tipos de medicamentos, alguns de uso controlado. O dia a dia não tem sido nada fácil. Sinto muita dor na barriga ainda, porque é tudo anestesiado. Dá muita dor nos braços, nas asas, na perna. Eu sinto tudo paralisado. Foram 46 dias de internação. O homem teve perfuração no pulmão, perdeu o baço e tem dificuldade para andar. Eu fiquei em coma, em coma, em coma dos 4 dias. Depois fiquei mais 3 ou 4 em coma. Você fica só o olho, você só abre o olho, né? Aí, sem conhecer nada direito. Aí depois voltei lá para baixo, sem os movimentos também, sem andar. Eu fui andar mesmo, mexer os movimentos dos braços. Era dia 1º de janeiro deste ano. O homem conversava com alguns colegas perto de casa, em Ibirité, na região metropolitana da capital, quando foi surpreendido e levou sete facadas. O autor seria um vizinho com quem a vítima tinha uma rixa antiga. O suspeito teria feito ameaças quando descobriu que a vítima tinha sobrevivido. E ele falou que vai cá, você gritou bem alto, todo mundo viu na rua. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal e não como tentativa de homicídio. Eu espero que a polícia pegue ele e faça o trabalho dela, né? E tem que ser feito, né? Ele paga pelo que ele fez. Isso aí não foi tentativa de homicídio, eu acho que não existe mais nada que seja, viu? A polícia civil informou que apesar aí da polícia militar ter registrado o boletim de ocorrência como lesão corporal, a delegada entendeu que trata-se sim de uma tentativa de homicídio. O autor confessou o crime e testemunhas já foram ouvidas. A polícia civil aguarda o laudo médico para concluir o inquérito, né? O autor confessou o crime e testemunhas já foram ouvidas.